Amém! Meus irmãos, a paz do Senhor é bem! Amém! O Senhor te louco, o cumprimento a todos. Aleluia! Eu quero agradecer a humildade, no nome de Jesus. Sair de nossa casa com o intuito de adorar ao Senhor. Você que pode, se gostar dos seus pés, no nome de Jesus. Não sei o que você veio buscar aqui na saúde. A saúde de Deus vem, para que a saúde espero que Deus me dê a verdade. Se você pode, se gostar dos seus pés. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos te enfradecer e ressaltar o teu nome. Vem dizer, Senhor, porque tu és o meu, Jesus. Um dia vai soar de voltar, Pai. E um grande fenômeno, Pai, vai acontecer nesse dia. Vamos dizer, Senhor, o Senhor te enfradecer. Vai porque até que isso foi sustentado, Pai. Ele nos dá para o corpo, Senhor. Vamos dar para a tua casa, Pai. Vai sermos do Senhor e que o Senhor permanece em nós, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Volta com as nossas mãos. Pai, Deus. A vida vai soar sobre o fenômeno que acontecerá na terra. Não, 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 não é a guerra que sabemos por aí. Abença, Pai. Abença, Pai. Abença, Pai. Abença, Pai. Abrui o seu filho Para a matriz aqui Assuntir Assuntir Valeu o meu filho A terra que se faz Valeu o meu filho Que a sua parede será A vez que sempre O final está O meu lugar se diz E o seu, o seu, o meu Apareceu A Thin de Filho Apareceu E o seu, o seu Você me mata Esma Será que foi Com a dor Só então você pode É que não pensa Amém. 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 Nunca mais, nunca mais Morra de choro, me despeçou Nunca mais, nunca mais Morra de choro, me despeçou Nunca mais, nunca mais Não há ferro de encontrar Esse leque será na tua voz Não há doença, nunca mais Esse leque será na tua voz Não há doença, nunca mais 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 Não há doença, nunca mais